É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, NJM! Tava lá, né? Fiquei de guinho, Mandelão Tô com a braba no paredão Tô com a braba no paredão O terror do Mandela Para de gravar story, se não afia o discote Para de gravar story, se não afia o discote Vou te comer no bequim, depois cê mete o pé e some Vou te comer no bequim, depois cê mete o pé e some O mais brabo da tropa, vai mandar pras piranhas Diguinho Mandelão, vai mandar pras piranhas Fiquei de guinho, Mandelão Tô com a braba no paredão Esse é o ninguém perigoso O terror do Mandela O terror do Mandela Vou te comer no bequim, depois cê mete o pé e some Vou te comer no bequim, depois cê mete o pé e some O mais brabo da tropa, vai mandar pras piranhas Diguinho Mandelão, vai mandar pras piranhas Tchau, 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 tchau